Funções estatísticas no Excel. O Excel apresenta diversas funções estatísticas que podem ser utilizadas. Se você utilizar no Excel, pode utilizar também no R, no Gretel, no Stata, no Eviews, no MATLAB. Há diversos softwares que apresentam funções estatísticas até mais avançadas, mas as mais básicas já estão constando todas no Excel e o resultado será o mesmo. O cálculo será efetuado por todos os softwares da mesma forma e o resultado será o mesmo. Então, você pode calcular a correlação de Pearson com a função igual ao correl, calcular crescimento com a função igual ao crescimento, calcular a inclinação para calcular o B de uma função de regressão, o beta de uma função de regressão, o valor máximo, o valor mínimo, a média aritmética simples, a média C, média SES, previsão e também tendência. Onde você acha as funções estatísticas no Excel? O Excel vai fornecer diversas funções para cálculos estatísticos, para calcular o desvio médio, desvio padrão acumulado, variância, distribuição, covariância e assim sucessivamente. Para achar as funções estatísticas no Excel, basta clicar no menu fórmulas e depois clicar em mais funções. Aqui tem diversas outras funções e você deve clicar em estatística. Ali ele vai mostrar todas as funções e para cada uma delas ele ainda fornece uma descrição do seu formato. Função média, por exemplo, é uma função que é das mais comuns na estatística, né? Bem simples e fácil de fazer. Somatório dos valores individuais de X divididos por N. Então, você aplica igual a média e inclui os dados, né? Número 1 é a célula de referência para a qual deseja tirar a média, é um valor obrigatório. Número 2 são os números adicionais de referência onde deseja-se realizar o cálculo da média, opcionais. Então, aqui nós temos a média de quantidade de frutas. Vamos aplicar a função igual média, abre parênteses, B2, dois pontos, B7. Ele vai calcular a média de quantidade de frutas. A média estimada foi de 4,33. Então, é o valor da média aritmética simples calculada diretamente no Excel. Média C. A função média C é capaz de realizar o cálculo da média de acordo com algum critério pré-definido pelo pesquisador. Então, a sintaxe é média C, intervalo, vírgula, critérios, vírgula, intervalo, média. O que é um intervalo? Intervalo onde deseja-se realizar o cálculo da média. É um valor obrigatório. Critérios. São os critérios que irão definir quais células serão usadas para o cálculo da média. Esses critérios podem ser do tipo 22, 22 entre aspas, maior do que 22 entre aspas, laranjas, laranjas, só contagem de laranjas, ou B2, localização da célula. Intervalo médio é um item opcional e é o conjunto real das células que serão usadas para calcular a média. Então, note no exemplo que estamos dizendo para o Excel que precisamos da média das quantidades de frutas que sejam maior do que 5, ou a média das quantidades de frutas que sejam maior do que 5. Ou seja, de acordo com a tabela, apenas o morango e a laranja fazem parte desse critério. Nós selecionamos o conjunto de dados, aplicamos a função média C, de A2 até B7, ponto e vírgula maior do que 5. Morango e laranja possuem quantidade maior do que 5, então ele vai contar somente esses dois. E vai fazer a média entre esses dois, ou seja, 6 mais 7 dividido por 2 é igual a 6,5. Então essa é a média condicionada a algum critério estabelecido pelo pesquisador. Mede é a função mediana. Quando você aplica a função mediana, quando você quer distribuir um conjunto de dados, você ordena os conjuntos de dados do menor valor ao maior valor e estabelece um ponto de corte que divide 50% dos menores dados e 50% dos maiores dados. Então essa mediana é o valor intermediário que está entre a metade superior e metade inferior de um conjunto de dados. Se o conjunto de dados for ímpar, a mediana será o valor que ocupa a posição central de uma lista de dados em ordem crescente ou em ordem decrescente. Por outro lado, se o conjunto de dados for par, a mediana será a média dos dois valores centrais. A sintaxe é a seguinte, mede, abre parênteses, número 1, número 2 e assim sucessivamente. Esses números são obrigatórios, o número 1, por exemplo, é obrigatório e o restante dos números são opcionais. Eles representam a sequência numérica onde deseja se encontrar a mediana. Então vamos a um exemplo prático, aqui nós temos o cálculo da mediana para a quantidade de frutas. Então nós vamos colocar igual, mede, abre parênteses, B2, dois pontos, B7, ou seja, de B2 até B7. Fecha parênteses, apertamos Enter e ele retornou o resultado da mediana, 4. 4 é o valor que divide 50% dos menores dados dos 50% de maiores dados do nosso banco de dados, para essa variável quantidade de frutas. Função máximo. Ela vai mostrar o valor máximo de uma faixa de células. Então os critérios são os mesmos da função soma, ou seja, pode ser calculado o valor máximo para uma linha, uma coluna e regiões adjacentes ou não. Aqui nós vamos calcular o máximo de A1 até D1, ponto e vírgula, C4, a D4. O resultado desse valor máximo é o valor 40, ou seja, foi o maior valor encontrado para esse conjunto de dados que foi selecionado. O valor mínimo vai mostrar o valor mínimo, o menor valor de uma faixa de dados. Dentro de um banco de dados, para cada uma das variáveis, nós podemos estimar o valor máximo e o valor mínimo, por exemplo. Os critérios são os mesmos da soma, ou seja, pode ser calculado o valor mínimo para uma linha, para uma coluna e regiões adjacentes ou não. Vamos aplicar, então, a função igual ao mínimo de A1 até D1, ponto e vírgula de C4 até D4. E ele buscou automaticamente no nosso banco de dados que o menor valor dentro de todos esses selecionados é o valor 10. Então essas são as funções estatísticas do Excel. E aí E aí